O cultivo de orgânicos aqui no Paraná não para de crescer. De acordo com a Secretaria Estadual da Agricultura, o número de produtores orgânicos aumenta em média 20% ao ano. Mesmo com uma produção maior, o preço desses alimentos não fica mais em conta. O repórter Luan Azevedo explica pra gente por quê. A paisagem é das mais bonitas, uma variedade grande de legumes, frutas, verduras. Tudo muito saudável, tanto para o consumidor, quanto para os agricultores e para a propriedade rural. Uma mudança de vida para a família do seu Lorival, que resolveu implantar o cultivo orgânico há mais de 20 anos. Então antes disso nós plantávamos a convencional, né? Aí a partir daí então eu comecei a ver que não fazia bem pra gente mexer com o convencional. Muitos venenos, sempre se lançava um produto novo, veneno novo. Então eu achei por bem parar e daí procurei uma alternativa na produção orgânica. Produção de orgânico não é só você não pôr veneno, mas é você cuidar também do solo, cuidar da mata, cuidar das minas d'água, no meio ambiente como um todo. Aqui, mais de 40 itens são produzidos em 10 hectares. Toda a família ajuda. O custo e o trabalho é maior, uma vez que o controle de pragas e mato deve ser todo natural. O manejo de toda a produção é feito manualmente, né? Na capina, na mão, tirando os matos com a mão, né? E isso emprega muito trabalho. Sim, a gente não trabalha com monocultura, a gente trabalha com rotação de cultura. Ou seja, tira girassol, coloca verdura, tira verdura e coloca milho, tira milho e coloca feijão. A gente faz sempre a rotação de cultura pra melhorando o solo. Só para se ter uma ideia, no comparativo de custos entre a agricultura orgânica e a convencional, em um hectare de produção de milho ou feijão convencional, se gasta em média R$ 400,00 de herbicida. Enquanto no orgânico, com a capina manual, você tem o custo médio de R$ 1.500,00 o hectare. Então, no girassol, por exemplo, que a gente tem aqui no fundo, né? A gente fez dois plantios, e os dois primeiros plantios, a gente acabou perdendo, por conta da praga. Se a gente usasse química, produtos químicos, não perderia. Então, a gente plantou dois lotes, perdeu os dois primeiros lotes, que seriam dois hectares, e só no terceiro que a gente plantou, e a gente conseguiu só, desse terceiro lote, só conseguiu fazer produzir a metade. E a outra metade a gente tinha que plantar novamente com mudas aí. E como a capacidade de produção é mais lenta, esses alimentos têm o preço um pouco acima dos produtos da agricultura convencional. Uma das questões é porque ainda tem mais procura pelo alimento orgânico do que oferta, né? A lei de oferta e procura, então faz com que o preço se eleve. A outra questão também, acho que essa até é mais forte, é que quando o agricultor inicia o processo para mudança para orgânico, ele para de utilizar agrotóxico, que é chamado período de conversão, né? Nesses primeiros anos a produção cai bastante, a produtividade, seja qual for a planta, a lavoura, cai muito a produtividade. Com essa queda de produtividade, a remuneração do agricultor ia ser muito baixa, né? Ele teria uma renda menor. Para compensar um pouco essa renda menor, o valor daí do produto orgânico se estabeleceu acima, né? Outro fator também é como se fosse um compensatório, já que esses agricultores orgânicos, eles não poluem, né? A água não polui solo, não está também diminuindo a fauna, passarinhos, porque não tem aquela carga de agrotóxicos, né? Difusa também no ar. Não deixa de ser um prêmio para os agricultores orgânicos, né? Que a sociedade ao pagar mais, vai remunerar melhor eles, porque estão protegendo o ambiente e estão fornecendo, como eu disse, também um alimento superior, né?